Nós temos observado que houve esse aumento, hoje nós estamos com três casos no município, casos ativos e com 27 suspeitos. Permanecemos alguns dias zerados durante um número bacana, mas agora estamos com esses três ativos. Eu acho que isso é em decorrência do final de ano, da festividade, e também porque a nossa cidade é muita gente entrando e saindo todos os dias e acaba tendo contato com os nossos munícipes. Agora, secretário, a gente pode ligar esse número de suspeitos aqui no nosso município, que está alto, ao surto da gripe que está acontecendo, não só aqui no nosso município, mas em todo o estado, em todo o país? Sim, lembrando que agora nós estamos nesse surto da gripe, estamos em período da dengue e o COVID, que ainda não acabou. Os sintomas são muito parecidos e acaba por haver essa possibilidade de ser o COVID. Então, na dúvida, antes que haja a confirmação do diagnóstico, a gente já pede o isolamento imediato do suspeito. É sempre importante que a gente percebe que esse número está alto devido à procura da população. Qualquer sintoma que vier a sentir, é sempre bom procurar as unidades de saúde, né? Isso. As nossas unidades estão abertas, tanto o pronto-atendimento quanto os PSFs, para fazer essa notificação e esse atendimento imediato do usuário. Agora, só a título de informação mesmo para a nossa sociedade, as unidades de saúde, os PSFs aqui do nosso município, atendem durante a tarde, então a pessoa pode procurar primeiro a unidade de saúde e de outro ponto de atendimento. Como que é o aconselhado pela Secretaria? Nós orientamos todos a procurarem o PSF de cada região. Nós fizemos uma alteração ontem. A partir de hoje, todos os PSFs estarão fazendo atendimento de demanda espontânea das 9 às 11 com sintomas gripais, no período da manhã e no período da tarde, a partir das 15, entre as 15 e as 17 horas. Agora nós já voltamos às atividades aí nesse, nos dias úteis, né? De 2022. Como que está o processo de vacinação contra a Covid aqui no nosso município? Luiz, hoje haverá vacinação no PSF1, que fica localizado ali ao lado do Detran. E amanhã vai ser realizado no PSF3, que fica no bairro Mangueira. Os dois serão a partir das 17 horas, entre as 17 e as 19 horas. É sempre importante a gente deixar claro para a nossa sociedade essa questão da vacinação, né, secretário? Porque só assim nós vamos conseguir diminuir ainda mais esses casos aqui no nosso município. Sim, sim. Nós acabamos fazendo um apelo a toda a população que essa pandemia ainda não acabou. Nós precisamos que todos tenham consciência, que continuem vacinando. Quem precisa realizar a primeira dose, que ainda não foi, pode procurar qualquer unidade de PSF. Segunda dose, que perdeu a data, perdeu o prazo, pode procurar também. E a dose de reforço. Lembrando que o Ministério da Saúde lançou uma nota informativa de que haverá vacinação a partir de janeiro das crianças, né, de 5 a 11 anos. Mas nós estamos aguardando a nota técnica e as vacinas. Só será vacinada a partir do momento que houver a liberação dessas vacinas em cada escritório regional. Vamos lá. Tchau.